Hoje começamos uma nova série que chama-se Desbloqueados e eu preciso começar falando da primeira e mais importante coisa que nós precisamos viver nesses tempos que nós vamos nos formar é que nós precisamos voltar a ser a influência e não o influenciado. Durante muitos anos e muitos séculos a igreja sempre foi a referência para a influência do mundo e sempre essa influência foi por causa da intelectualidade, os maiores intelectuais do mundo eram católicos, a igreja começou a construir universidades e até a palavra mestre do mestrado ela é católica, para ser um mestre você precisava receber o título da igreja católica e aí com o tempo isso se banalizou e agora o MEC dá o título de mestrado, mas só que para ser mestre tinha que ser da igreja, para ser doutor, doutorado tinha que ser da igreja, o reconhecimento de doutor naquele assunto e por muito tempo a igreja foi a influenciadora, ela foi a pessoa para onde todos olhavam, ela foi a pessoa da vanguarda, ela foi a pessoa que conduzia, ela foi a pessoa que segurava o cabo e puxava, ela foi a pessoa que falava remem, ela foi a pessoa que falava joguem a rede do lado de cá, o que acontece é que por algum motivo muito grave, a igreja deixou de ser a influenciadora para ser a influenciada, nossa, posso dizer com toda autoridade que a igreja como corpo, nós, eu não tenho autoridade para falar da igreja institucional, eu só posso falar de quem eu posso falar, que são os leigos, a igreja hoje, os leigos sofrem de uma doença chamada superficialidade epidérmica, o que é isso? os jovens querem muito os arrepios, os jovens querem muito o fevo, os jovens querem muito os louvores, os jovens querem muito o entretenimento, os jovens querem muito as luzes, os palcos, o som perfeito, porque transformaram o evangelho em entretenimento, só que o evangelho só foi entretenimento na história e uma ocasião, quando eles pegavam quem vivia do evangelho para jogar no coliseu e eles morrerem pelos leões, então só nesse momento o evangelho foi entretenimento, hoje a igreja no mundo inteiro está começando a tratar o evangelho como entretenimento, e o evangelho não é entretenimento, transformar o culto a Deus num show está errado, e é real isso, e é por isso que a igreja católica é tão linda, porque a santa missa não é um culto, a santa missa é a celebração do santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, é a vida, é a introdução do leigo, de nós, dentro do mistério da vida de Jesus, todas as missas são isso, então a grande diferença que nós precisamos colocar na nossa cabeça é que missa não é show, que missa é a participação do santo sacrifício, tem caráter celebrativo, mas ela por excelência tem o caráter sacrificial, então não se pode transformar, e a igreja não faz isso, a missa não show, missa é missa, olha a diferença que existe quando a gente entende isso, porque se a missa se torna entretenimento, então eu deixo de entrar na vida de Jesus, para ser apenas um espectador de um teatro que está acontecendo, e a missa não é um teatro, a missa é real, quando nós entramos na missa, nós realmente entramos no sacrifício de Jesus, mas o que acontece é que a igreja de um modo geral, a igreja nós, jovens, me incluo, nós somos superficiais epidérmicos, e a gente quer muitos arrepios, e a gente quer pouco os entendimentos, as ciências, e quando existe o batismo no Espírito Santo, vem um dom maravilhoso, que é o dom de ciência, e existem as ciências que Deus dá àqueles que são batizados no Espírito, como por exemplo, uma pessoa que é batizada no Espírito Santo, ela pode dobrar a sua capacidade de entendimento, isso é um dom do Espírito, ela lê e ela entende mais rápido, porque o Espírito é que conduzem o intelecto dele para ele entender mais, o que acontece é que precisa ser incentivado na juventude, o desejo pelo crescimento espiritual, mas também pelo crescimento intelectual, então nesse primeiro momento, eu já quero tirar um bloqueio da sua vida, nós vamos orar por ele no final, tem um cara chamado Hugo de São Vítor, o nome dele é maravilhoso, é Hugo né, ele escreveu esse livro aqui ó, chama-se Didas Calicom, a arte de ler, e nesse livro ele fala que existem três pessoas que não conseguem aprender, a primeira pessoa é aquela pessoa que já é bloqueada, porque olha uma dificuldade e ele já fala, não vou conseguir e desiste, a segunda pessoa é aquela pessoa que olha a dificuldade, tenta e na primeira dificuldade ela desiste, e tem aquela pessoa que nem tenta, que nem olha, que é o preguiçoso mesmo, que pensa assim ó, tenho que aprender, ah eu não quero não, e que esses três são pessoas nocivas para a vida espiritual, você não pode ser uma pessoa preguiçosa mentalmente, você tem que ter desejo de aprendizado, porque o Espírito Santo vai fazer você crescer na graça e no conhecimento, só que você não vai crescer no conhecimento igual o filme do Matrix, que você senta né, eu quero Kung Fu, aprendi Kung Fu, não é assim, tem um livro que, um livro não, a gente estava numa casa de comunidade, de uns amigos, e ele mostrou um quadro, uma imagem de Caravaggio, Caravaggio foi um pintor da Idade Média, que ele pintava o Evangelho, então na Idade Média era muito difícil ler a Bíblia, porque era em latim, então a igreja se preocupou em fazer imagens para o povo entender o Evangelho, por isso que as igrejas clássicas são todas pintadas e etc, e aí ele pintou, ele deu o Evangelho de Mateus, que é de Lucas, que é o Evangelho de Lucas, que é ele escrevendo o Evangelho, e aí explicou para Caravaggio que ele queria, para Caravaggio que ele queria, e aí Caravaggio pintou o quadro, e o quadro que foi pintado era São Lucas, com a mão na caneta e na pena né, no livro, escrevendo o livro, e um anjo tocando a mão de Caravaggio e conduzindo a escrita, e Caravaggio não olhava para o livro, ele olhava espantado assim, para o anjo, e essa pintura foi negada, o padre que pediu, o bispo que pediu o quadro, negou a pintura, e aí ele foi e pintou de novo com as orientações que o bispo tinha dito, e o quadro mudou, o outro quadro, eu não sei se você consegue achar, Hitor, essa imagem para colocar no telão, as duas, eu não lembro o nome da pintura, mas o pintor é Caravaggio é a mesma pintura duas vezes, e aí na segunda, ele estava escrevendo o livro, e o anjo estava aparecendo sobre ele, e ele recebendo inspiração, desconfiado do anjo, então tem toda uma explicação em cima disso, se ele achar, eu vou conseguir explicar para vocês, mas o que que a pintura queria dizer, e o que o bispo pediu para Caravaggio pintar naquela pintura, que a inspiração divina, ela não é uma, um transe, aonde você recebe um transe, aprendeu, não é isso, que vem pela razão, a razão inspirada pelo Espírito, então você é um homem que tem conhecimento, Santo Agostinho, era um cara excepcional, inteligentíssimo, e aí ele foi inspirado pelo Espírito para escrever tudo o que ele escreveu, as obras de Santo Agostinho são milhares, cara, tem os livros de Santo Agostinho que ele escreveu para o amigo dele, ateu, que você lê, você ri do diálogo, cara, de que o ateu falava uma coisa, Santo Agostinho vinha e cravava em cima, um homem de muita sabedoria, porque ele estudava demais, então nunca vai ser do nada, então por exemplo, a Tancinha tem a arte do teatro, mas a Natália, deu branco minha filha, mas a Natália ela tem o dom da dança, né, e a Canuto tem o dom do teatro também, né, do teatro também, o Vinícius tem o dom da música, né, então ó, são dons, você aprendeu a cantar, você aprendeu a fazer teatro, você aprendeu a dançar, mas por exemplo, a Natália é formada bailarina, e aí por ela ser formada bailarina, inspirada pelo Espírito, o que tão perfeito a Natália pode entregar a Deus por causa do conhecimento que ela tem inspirado pelo Espírito, entende? O Michael é médico, mas quais são as maravilhas que Deus vai operar literalmente pelo teu conhecimento em medicina, a partir do momento que você é batizado no Espírito, então esse desejo de conhecimento precisa existir no ser humano, a gente precisa crescer, porque a gente precisa parar de ser o influenciado para ser o influenciador, e só é influenciador aquele que detém conhecimento. Há 12 anos atrás, na minha faculdade de marketing, eu tive um professor de mídias, que há 12 anos atrás, ele falou assim ó, um dia Hugo, vai vir uma época que a moeda de troca não vai ser mais petróleo, que a moeda de troca vai ser conhecimento, e aqueles que souberem mais serão os mais ricos. Qual é a época que a gente está vivendo? Os homens mais ricos que estão se levantando são os homens que são mais inteligentes, entendeu? E nós estamos vivendo isso, é uma mudança de paradigma, porque antes era mais rico quem tinha, hoje é mais rico quem é sábio, entendeu? Isso está mudando, e nós precisamos aprender também a sermos sábios. A gente também precisa querer estudar. Pega a tua Bíblia lá em Mateus, capítulo 13, versículo 3 e em diante. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. Jesus dizia, eis que o semeador saiu para semear, e ao semear uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda, mas ao surgir o sol, queimou-se e por não ter raiz, secou. Outra ainda caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e abafaram. Outra parte finalmente caiu em terra boa, e produziu fruto. Uma cem, outra sessenta, e outra trinta. Quem tem ouvidos para ouvir ouça. Continua. Aproximando-se, os discípulos perguntaram-lhe, mestre, por que fala-lhes em parábolas? Jesus respondeu, porque a voz foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aí eles não. Pois aquele que tem lhe será dado, e lhe será dado em abundância, mas o que não tem, mesmo o que lhe tem, lhe será tirado. E é por isso que lhes fala em parábolas. Porque veem sem ver, e ouvem sem ouvir, nem entender. É neles que se cumpre a profecia de Isaías. Pula. Vai lá para o 16. Mais felizes os olhos, porque veem os vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo que muitos profetas injustos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. E aí ele explica a parábola do semeador. Palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. O que eu quero dizer a vocês é, sobre este episódio, sobre aquilo que nós estamos falando. Jesus andava com um grupão. Desse grupão, ele diminuiu para um grupo. E desse grupo, ele diminuiu para um grupinho. O grupinho era feito de doze. Porque ele viu que se ele discipulasse doze, e ensinasse esses doze a discipular, ia ser muito mais rápido. Então ele fez isso. É o conceito celular. É como a gente trabalha em célula. Então Jesus fez a primeira célula. Os doze. E aí, o que que acontecia? Jesus explicava a parábola para o povão. E depois ele entrava num buraco. E explicava aos doze o que aquela parábola dizia. Jesus estava fazendo o que? Entregando àqueles homens conhecimento. Só que quando Jesus falava, por exemplo. Ele falava com Pedro, falando de mar. Porque Pedro era pescador. Então o que que Jesus estava dizendo? Use a sua ciência para entender a minha ciência. Jesus, quando falava para Mateus, ele era contador. Ele era contador. Então ele falava para Mateus através de números. Porque era a ciência de Mateus. O Judas também era muito bom em números. Tanto que ele era o administrador do grupo. O administrador financeiro. Era Judas. Então quando Jesus falava com Judas, ele falava através de dinheiro. Porque era a ciência de Judas. Entende? Então Jesus, ele está dizendo para nós o que? Que nós precisamos ser terra boa. A terra boa é o que em você é bom. Cara, eu sou bom em escrever. Então investe nisso, filho. Estuda literatura. Estuda português. Estuda outras línguas. Estuda. Estuda. Ele está falando para você em que você é bom. Qual é a tua terra boa? Eu sou boa em musicais. Estuda. Se especializa. Seja o melhor. Mas não seja o melhor por vaidade. Seja o melhor sabendo que o que você... Em que você é melhor. Deus vai semear uma semente. E dessa terra boa vai sair coisa boa. Entendeu? Nós precisamos sair da posição daquele que consome. Para começar a ser aquele que dá. Porque o que vocês têm é muito bom, gente. E isso não pode ficar guardado dentro de uma caixa. Porque Jesus ainda disse em Mateus capítulo 5. Não se acende uma lâmpada para deixar ela dentro de uma gaveta. Ou embaixo de uma mesa. Se acende uma lâmpada para iluminar o quarto. Se você tem algo que é terra boa na sua vida. Você precisa estudar. Você precisa investir. Cara, eu tenho o sonho de ser advogado. Qual eu advogado mais poderoso da terra? O Espírito Santo. Imagina se você é advogado inspirado pelo Espírito. Não vai ter advogado melhor no mundo do que você. Você entende? E aí, sendo o melhor advogado, você vai começar a influenciar. Porque os outros advogados vão olhar para a sua vida e vão falar. Cara, por que você é desse jeito? Você vai falar para eles. Porque eu tenho um cara que é meu mestre. Quem é o teu mestre? E você vai ter que ir comigo para você saber. Entendeu? E aí você vai trazer ele para dentro do teu reino. Qual é o teu reino? O reino de Jesus. O evangelho. E aí quando você trouxer os seus amigos advogados. De repente você tem uma célula de advogados. Cara, imagina. A gente começar a ter células. De pessoas dentro das suas áreas. Célula só de médico. Imagina, Michael. Um congresso para falar de Jesus só para médicos católicos. É possível? Você imagina se a gente consegue dar a Deus uma turma de médicos cirurgiões batizados no Espírito. Que potência a gente vai ser? A gente vai ser uma potência. Entendeu? A gente vai começar a entrar nas áreas da sociedade. E vai começar a determinar as coisas como igreja. Mas a gente não vai determinar as coisas como igreja para o nosso benefício. Porque quando nós somos batizados no Espírito. A gente não pensa em nós. A gente pensa em nós. Entendeu? Se você é professora batizada no Espírito. Quando você for ensinar. Você não vai estar ensinando a porcaria. Você vai estar ensinando os valores do reino. Entendeu? Você vai estar ensinando matemática. Mas você vai estar ensinando matemática como multiplicar as coisas de Deus. E é natural isso. Eu sei, gente. Porque eu fui professor de inglês nas minhas muitas profissões. E eu fui professor de informática. Cara, todo final de aula. Os meus alunos sentavam comigo. Eu pegava o violão. E a gente tocava a música de Deus. Era aula sim, aula não. A gente saía da sala de aula. E ia para a igreja. Para o pátio da igreja. E eu apresentava a igreja para ele. Todos os meus alunos eram católicos. Depois de um tempo. Porque eu como professor. Batizado no Espírito. Eu sabia o que eu estava fazendo. Já falei para vocês a história da faculdade. Eu fui para a faculdade estudar publicidade. Entrei na faculdade. Minha turma tinha em média de 32, 36. Eu não me lembro exatamente o número. Alunos. Mas vamos supor que fossem 36 alunos. Dos 36, 28 eram meninas. E das 28 meninas da minha turma. 26 eram prostitutas. Da minha turma de publicidade. E eu evangelizei as 26 prostitutas. Das 26 prostitutas. 23 eu tirei da prostituição. Eu estou dando um número médio. Não foi exatamente esse número. Mas é um número médio. De 28, 23. 26, 23. Eu tirei da prostituição. Porque na minha sala de aula. Eu era o influenciador. Porque eu era o estudante. Mas eu era um estudante batizado no Espírito Santo. Nós precisamos começar a pensar nisso sim. E nós precisamos começar a pensar nisso estrategicamente. Porque, por exemplo. Se a gente entra nas faculdades. Com o poder do Espírito Santo. Nas faculdades estão as pessoas que vão mandar no país amanhã. O próximo presidente está dentro de uma faculdade. O próximo médico da sua filha está dentro de uma faculdade. O próximo professor do cara que vai inventar a maior cura de não sei das quantas. Está numa faculdade. Se a gente começa um trabalho bom dentro da faculdade. A gente atinge quem vai ser os cabeças de amanhã. Você entende? Nós precisamos começar a pensar nisso sim. E nós só vamos conseguir falar com pessoas intelectuais. Se nós formos intelectuais. Entende? Se a gente for superficial epidémico. A gente só vai falar com pessoas superficiais epidémicas. E essas pessoas. Infelizmente. Não são as pessoas que determinam o futuro. E a gente precisa começar a pensar em determinar o futuro. Porque hoje. Eu tenho três filhos. E o meu filho mais novo tem quatro anos. Vai fazer cinco. Eu gostaria muito que o meu filho já vivesse um Brasil batizado no Espírito. Com dezoito anos. Eu queria muito que o filho da minha filha, Nicole. Que tem dezesseis anos. Eu queria muito que o meu neto experimentasse na escola professores batizados no Espírito Santo. Eu queria muito que o meu bisneto experimentasse um Brasil governado por deputados e vereadores batizados no Espírito Santo. Priscila, imagina que país nós seríamos se os nossos governantes fossem homens e mulheres cheios do Espírito. Não cheios de bens e corrupção. Não cheios de bens e corrupção. Entende? Então nós precisamos pensar nisso sim. Então é a primeira coisa da nossa primeira noite. Nós vamos orar pedindo a Deus que tire de você o espírito de preguiça mental. Que você tenha desejo por ser uma pessoa que estuda. Ó, vou dizer, porque o Espírito Santo está falando no meu coração. Muita gente que vai estar me ouvindo são pessoas que passam por uma grande dificuldade na vida de começar uma coisa e não terminar. E na juventude nossa, o que mais a gente vê são jovens inconstantes. Que começam e não terminam. Começam e não terminam. Começam e não terminam. Começam um curso de inglês e não terminam. Começam uma faculdade e não terminam. Começam um trabalho e já saem do trabalho. Por quê? Porque estão com a cabeça bloqueada e preguiçosa. Nós precisamos começar a pensar em crescer. E nós vamos crescer no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos ficar de pé e vamos ficar de pé.